Eagle Puss não será apresentada, vai se aproximando Estiva, Estiva para o oitavo box, vai chegando Ibiza Dancer, Ibiza Dancer para o primeiro box, que linda a trova, que linda a trova colocada, lá por fora é Klemt, Klemt lá por fora, no quinto box, Internauta, Internauta já está no box, vai chegando Entre Safra, lá por fora 10, Hard afastada, afastada Caju com Limão, Vai chegando lá por fora, Caju com Limão, Colocas, faltando apenas Entre Safra, E vai entrar de Ré, Eu amo tudo isso, Vai chegando, e colocas, vamos à partida, décimo e penúltimo para o nipódromo da Gávea, que linda a trova, tudo pronto, Klemt lá por fora, Dá atenção, foi dada a partida, para o penúltimo para o que linda a trova, pulou com pressa, vai levando um corpo inteiro, lá por fora vai avançando, que é open em segundo, mais aberta, avança Caju com Limão, tomou a segunda, que é um Klemt, Klemt lá por fora tomou a ponta, Caju com Limão em segundo, que é open em terceiro, Eu amo tudo isso, corre em quarto, que linda a trova, em quinto, para ligeiro, em sexto, vai aparecendo a competidora Ibiza Dancer, em sétimo, Internauta, oitavo, entre Safra, e nono, junto a sequentena, Sweet Generation, vão cruzando a seta dos oito centros do vencedor, Klemt sacou um corpo inteiro, Kaju com Limão por dentro, corre em segundo, Eu amo tudo isso, em terceiro, em quarto, junto a sequentena, que linda a trova, contorna a curva chegada, e entram pela reda final, lutando pela primeira, Klemt por fora, e junto a sequentena, Kaju com Limão, Eu amo tudo isso, Klemt, corre em terceiro, Internauta, em quarta, quatrocentos do vencedor, na ponta, Kaju com Limão, vai sacando um corpo inteiro, K para fora, Klemt, corre em segundo, Internauta, em terceiro, Eu amo tudo isso, K por fora, inicia, boa, atropelada, tomou a terceira, avança para fora, tomou a segunda, Eu amo tudo isso, vem com apetite, vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, com Internauta por fora, Internauta, tomou a segunda, Internauta, vem para cima, Eu amo tudo isso, Internauta, avança por fora, vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço, Eu amo tudo isso, na dupla, cruza uma faixa final, primeiro para Internauta, segundo para Eu amo tudo isso, depois, entre Safra, Kaju com Limão, Ibiza, Dança, Eculpe e as demais. Indicação de Diego Guedes, Internauta, número cinco.